Você sabe o que é adoração? Entenda o significado. Muitas vezes, quando a vida está tudo indo bem, nós esquecemos de valorizarmos as pequenas coisas e não agradecemos pelas maravilhas que existem à nossa volta. A adoração envolve tanto o estudo bíblico quanto as atitudes diárias que assumimos para refletirmos nossa fé. Por exemplo, os louvores são importantes, com certeza, mas definitivamente não são a única maneira que temos para demonstrar o nosso amor a Deus. Por isso, o conceito é mais profundo do que muitos imaginam, especialmente porque ajuda a levar a vida cristã em plenitude. Passando no tema, vamos explorar o conceito e suas aplicações no dia a dia. E o que é adoração, pastora Vanusa? A adoração é a participação no incensante louvor celestial a Deus. Ela une todos os santos. É a resposta de todos os seres sensíveis a Deus. Portanto, se manifesta como ação, tanto como indivíduo e coletivo. Bíblicamente, o sentido de adoração é representado por várias palavras gregas e hebraicas presentes no Novo e Antigo Testamento. Mas o vocabulário refere à adoração na Bíblia e muito mais amplo do que imaginamos. De forma assumida, o conceito essencial do que é adoração se expressa pelas ideias de reverência e serviço. A adoração envolve profundo amor e respeito. Adorar significa expressar honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína. É a expressão mais sincera e profunda do relacionamento cristão. Como posso praticar adoração diariamente? Deus criou o próprio mundo para sustentar. Amém, queridos? A nossa vida, Ele deu tudo o que precisamos. E apesar de nossos pecados, Ele nos convidou para nos juntarmos à sua família. Sendo recebidos como seus filhos e filhas, é preciso celebrar. Isso diariamente. Amém, queridos? A adoração é uma avenida que conduz a criatura para fora de sua própria preocupação, como eu. O convite de Deus para adoração é a resposta do homem para tanto, por mais limitada, rude e enganosa que seja. Constitui o meio determinado pelo qual nós movemos para o nosso destino. Nascemos para isso. Para quê, pastora? Para glorificar. Para sempre. Esse fim último da sua vida. Entre nessa avenida. Permita que essa estrada te leve cada vez mais longe da vida em torno de si mesmo. Camine nela. Permita que o amor acima de todas as coisas seja corretamente. Seja direcionados. Eita, glória. Aleluia. Camine nela. Permita que o amor acima de todas as coisas seja corretamente direcionado para o único ser que reina acima de todas as coisas. Mas vocês são a raça escolhida. O sacerdote do rei e nação completamente dedicada a Deus. O povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os clamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Pedro 2, 9. Que texto lindo e maravilhoso. Amo esse texto. Cante louvores. Seu canto que está associado à sua identidade. Ele revela quem você é e quem você pertence. Então cante. Cante louvores, querida e queridos. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor dentro do céu. Louvai nas alturas. Louvai com todos os seus anjos. Louvai com todos os seus exércitos. Louvai o nome do Senhor. Pois só o seu nome exaltado na sua glória está sobre as terras e céus. Salmo 148. 1, 2. Como comentamos, os hinos de agradecimento são ótimos instrumentos para adorarmos a Deus. Você pode procurar por adoração, louvor e música cristã em qualquer plataforma digital. Muita coisa incrível. Seja qual for o seu gosto musical, tenho certeza de que vários artistas talentosos já criaram louvores de adoração. Lembre-se o valor da oração. Durante a oração, podemos falar abertamente com Deus, tanto sobre os nossos desafios diários, quanto os nossos agradecimentos. A prática da oração nos ajuda a refletir sobre as nossas ações e pensar com sujeitos responsáveis pela mudança da nossa vida. Glória a Deus! No início, somos de fato sujeitos e o centro de nossas orações. Mas o tempo e no caminho de Deus, uma revolução copênica terá lugar em nosso coração. Aos poucos, quase imperceptivelmente, uma alteração ocorre em nosso centro de gravidade. Passamos da fase de pensar em Deus como parte da nossa vida. A convicção de que somos parte da vida dele. De modo admirável e misterioso, Deus se transfere da periferia para o centro da nossa experiência de oração. Então, como é bom adorar. Se inscreva nesse canal, comente. Diga aí se você gostou deste conteúdo. Beijão no teu coração.